A percepção que nós temos do mundo, também ela acaba por ser dito. São alunos que nos trazem aqui as suas inquietações, os seus pedidos de esclarecimento e, sobretudo, muitas ideias. A nós, Executivo, ajuda-nos a perceber quais é que são as preocupações, qual é que é a forma de pensar, quais é que são soluções, eventuais soluções, nas quais nós não tínhamos pensado. Para os alunos, eu espero que esta iniciativa seja também muito produtiva e queremos que estes laços fiquem, que eles se sintam à vontade para nos contactar sempre que for preciso e que eles se sintam inspirados para arregaçar as mangas e também fazer a parte deles. Eu acho que isto é um bom incentivo para as escolas conseguirem também expressar a sua opinião sobre os problemas que têm, nomeadamente este ano ambientais, e acho que é sempre uma boa iniciativa para nós expressarmos e recebemos também respostas que não saberemos por mais ninguém. É ótimo poder estar a participar na segunda edição desta Voz dos Jovens. Sentimos que podemos estar confrontados com elementos do Executivo e eles estarem mesmo a ouvir as nossas propostas e o que nós achamos é muito bom. Num país cada vez mais envelhecido, a Voz dos Jovens e a opinião está cada vez... É cada vez um bem mais raro e é um bem precioso. Porque não podemos deixar que os adultos, os políticos, façam tudo, porque realmente nós jovens temos ideias, temos sugestões, conseguimos inovar, às vezes de maneiras que os adultos nunca vão conseguir pensar. E assim estas iniciativas dão-nos a oportunidade de fazer isso, principalmente aqui no Conselho de Cascais. Para mim é importante ter voz, para qualquer um dos jovens é importante ter voz, porque normalmente só os adultos é que têm as ideias, só eles é que são ouvidos, e muitas vezes nós temos super boas ideias que podem ser implementadas, neste caso, no Conselho de Cascais. Para mim é muito jovens.